E aí, galera! Qual é? Fogo, onde é que você tava? A gente quase teve um ataque cardíaco! Foi mal. Deixa eu ver, se deu mal, né? Já até sei. Não, não, cara. Eu consegui, não tem erro. Só que é só. Tava aí. Aham. Tá, ficou bonito. Nem dá pra desconfiar. Peraí, você mudou seu nome pra... McLovin? É. McLovin? Que idiota tem esse nome, Fogo? Parece japonês querendo sambar. Não, eles deixam a gente escolher o nome que quiser quando chegar lá. E você quis escolher McLovin? É, era esse o Mohamed. O que que tinha que escolher entre esse e Mohamed? Por que não pode escolher nome de gente comum, de gente normal? Mohamed é o nome mais usado no mundo. Lê o livro pra você ver. Fogo, você já conhecia alguém chamado Mohamed? Já conhecia alguém chamado McLovin? Não, por isso que eu acho que você escolheu o nome muito descroto. Foda-se. Me dá isso. Tá. Pra começar, tá com cara de futuro pedófilo nessa foto. E só tem sobrenome, não tem nome. Aqui só diz McLovin. O quê? Um nome? Um nome? Você é quem, o seu? Fogo, aqui diz que você tem 25 anos de idade. Por que você não colocou 21 anos, cara? Seth, Seth, Seth. Presta atenção, seu trouxa. Todos os dias, centenas de jovens entram em lojas de bebidas com identidades falsas e todos eles dizem que tem 21 anos. Quantos caras de 21 anos você acha que existem nessa cidade? Eu chamo isso de estratégia, tá? Vamos ficar calmos, tá? Não vamos perder a cabeça. A carteira é boa. É muito idiota. Vai dar tudo certo. Dá pra passar, tá? Ela não é tão ruim assim. Só depende de você, Fogo. O cara da loja vai pensar. Lá vem outro garoto com identidade falsa ou aí vem o McLovin, havaiano de 25 anos, que é doador de órgãos. Tá? E aí, qual vai ser? Eu sou o McLovin. É. Desculpa. Proibido pra menores de 21. Tudo bem. Deu 96 e 95. Eu não acredito. Eu não acredito. Tá muito machucado. Ai, quem foi o desgraçado? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. É o seguinte, tá? O ladrão agrediu o freguês, pegou o dinheiro e saiu correndo. Mas... Peraldo? Ele era alto assim ou... Era baixo. Tinha aqui a altura. Vou começar por cima e você... Não, não, abaixo. Abaixo. Bom, ele... Ele devia ter 1,80m. 1,80m. Etnicamente. Ele... Quer dizer, ele era... Ele era... Ele era igual a... A gente ou... Hein? Uma mulher? Não. Garota? Não, não, não. Querem saber o sexo? Quero saber. Se ele é... Ele é... O quê? Se ele era africano? É africano. Não, ele era americano. E ele era igual a vocês. Era parecido com vocês. Igual a vocês. É o tipo de crime que não combina com judeu. São muito dóceis. Tudo bem. Temos, então, um afro-judeu usando um capuz. Não, não é nada disso. Não foi isso que eu disse. Foi o que me ouviram dizer. Eu disse que ele parecia com vocês. Vocês parecem afro-judeus? Eu pareço um policial. É. Né? Ele era caucasiano. Caucasiano? Ah, legal, hein? Peraí. Que máximo. Tipo Eminem. Eminem. Eminem era redondinho. Marshall Matters. Eminem, o rapper. Eminem. Mais ou menos assim? Não desenho bem, não. É. Tá parecendo um Eminem. É, o rosto largo, o nariz comprido. Acho que a boca era um pouco mais larga. Beijudo. Zarolho. Será que tem outra viatura na área que possa fazer o registro dessa ocorrência? Porque eu já vi que não vai dar em nada. Tá, tá bom. Vamos reconstituir como é que o bandido... Como ele entrou na loja. Ele entrou, ele gritou alguma coisa, e aí então ele bateu nesse cavaleiro na cabeça, e depois ele partiu pra cima de você, te apalpou e então te estuprou. Não, eu não disse isso. Ele não fez isso. Não? Olha só, eu não posso ajudar vocês. Eu já disse que eu tenho prova amanhã. Dá pra entender isso? Eu tenho prova na faculdade de veterinária. Que merda! Que sacanagem! Isso é muita sacanagem! Eu tenho prova amanhã. Parece que a moça tem prova. Eu não posso esquecer, tá? Como é que você sabe? Eu quero que se pare. Você foi agredido pelo milhante? Beleza, vamos ao que interessa. Nomezinho? Ah... 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 Meu nome... É... McLo... McLovin. McLovin? É. O seu primeiro nome? O quê? O primeiro nome. Meu primeiro nome? Ah... Ah... Meu primeiro nome não é importante. Olha, vamos deixar isso pra lá, tá legal? A gente é autoridade. Então é... Só McLovin? É. Maneiro, hein? Muito maneiro. Nome bacana. É legal, hein? Tem muita gente com nome esquisito hoje em dia. Jing, Shakira, Rafe, Pax. A gente prendeu uma mulher. O nome dela era Fudeca. Acho que era vietnamita, porque era com PH. Mas é um nome gaiato de se ver num documento. Tudo bem, que idade você tem, McLovin? Suficiente. Suficiente pra quê? Ah... Pra festa. Dá o documento. Deve estar por aqui. É doador de óculos. Por quê? Por quê? Eu não queria ser, mas a minha esposa insistiu, entendeu? Eu fico zoando ele por isso. Ele fica zoando. O que é que você diz? É que nem uma mulher. Mesmo depois de morro, tem aquela cara. Acaça o coração. Eu sempre falo isso, não faz a graça não, tê-me. Pega o seu documento aí que eu já vi, tá bom? Me desculpem. Eu não... Eu não tenho nenhuma informação a dar. Ele bateu em mim e... E eu não vi como ele era. Eu não sei se posso ajudar. Tá com pressa de ir embora? Tô. Eu tinha que pegar aquele ônibus. Pra onde você vai? Ah, pra 13 com a Granville. A gente te leva. A gente paga a informação no caminho. Paga a passagem daqui. Temos uma carona. Por que não? Tchau, tchau.